Viva os noivos! Viva! Parabéns pra vocês! E noiva linda, maravilhosa! Pavão e Pavoa decidiram se casar Muitas alegrias desejamos ao casal Pavão e a Pavoa decidiram se casar Muitas alegrias desejamos ao casal Go, go, go! Pavão vem para o ninho Go, go, go! Vamos fazer nosso ninho Go, go, go! Quero Pavão como marido Go, go, go! Sou um Pavão bem colorido O Pavão e a Pavoa decidiram se casar Muitas alegrias desejamos ao casal Pavão e a Pavoa decidiram se casar Muitas alegrias desejamos ao casal Go, go, go! O Pavão vem para o ninho Go, go, go! Vamos fazer nosso ninho Go, go, go! Quero Pavão como marido Go, go, go! Sou um Pavão bem colorido Go, go, go! O Pavão e a Pavoa decidiram se casar Muitas alegrias desejamos ao casal Go, 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 go! O Pavão e a Pavoa decidiram se casar Muitas alegrias desejamos ao casal Go, go, go! O Pavão vem para o ninho Go, go, go! Vamos fazer nosso ninho Go, go, go! Quero Pavão como marido Go, go, go! Sou um Pavão bem colorido Go, go, go! Go, go, go!